O primeiro gol saiu aos 4 minutos, com Rodrigo, que abriu o placar para a equipe da casa. Aos 14, Otanha empatou. 1 a 1 placar do primeiro tempo. No segundo, Leandro Lino marcou o segundo para o Sorocaba, aos 2 minutos. Aos 6, Elisandro marcou o terceiro. Menos de um minuto depois, Darrier descontou. 3 a 2. Aos 11, Leandro Lino marcou o segundo dele e o quarto da partida. Pouco depois, Atirson marcou o terceiro da equipe do Marreco. Aos 16, Ricadinho marcou o quinto da equipe paulista e, aos 18, Ernesto marcou o sexto. Final, Sorocaba 6, Marreco 3. Com o resultado, o time beltronense caiu para a 12ª colocação na tabela, com 14 pontos em 11 jogos.